Segunda-feira, 15 de novembro de 2021 E estamos aqui mais uma vez na Feira de Animais, na Feira do Gado De Santa Cruz, do Capibaribe, Pernambuco Feira essa que acontece todas as segundas-feiras na parte da manhã E lembrando que hoje é 15 de novembro de 2021 E pra quem não sabe, hoje é meu aniversário, é o aniversário de Beto Santo, pessoal Eu vou mandar aqui os parabéns pra mim mesmo, né? E vamos começar aqui, pessoal, a pesquisa do preço aqui de caprinos e ovinhos Depois a gente vai, beleza? Depois a gente vai pra o gado, né, pessoal? Depois a gente vai pra o gado, vamos começar aqui dos caprinos e ovinhos, né, olha? Muitas bodas bonitas ali, olha, hoje umas cabrões também Tem esses quatro bodinhas aqui, vamos perguntar o preço desses quatro aqui, pessoal, olha aí Quatro bodinhas aqui bonitinhas, bodinhas, amigo? Quanto tá os bodas aí? A 120 A 120? A 120 cada um, olha, a 120 pelo outro, viu, olha A 120, pessoal Qualquer coisa é só falar com o cidadão aqui, obrigado, viu? Valeu E vamos, pessoal, vamos Movimentação boa, muito boa Seu Marivaldo tá por ali, seu Marivaldo Vamos aqui nessas duas aqui de seu Leno Pode passar, pode passar, amigo Nessas duas aqui de seu Leno, olha Acho que é duas cabras aqui que seu Leno tá Vamos ver como tá, né? Ele tá ali conversando com a esposa dele Vamos ver lá aqui, né? Bom dia, seu Leno Bom dia, seu Leno Bom dia Ah, como tá as suas cabras, seu Leno? Seu Há 210 Há 210 e cada uma, né? Olha aí, pessoal, tá vendo? Há 210 e cada uma, pessoal Isso Valeu, seu Leno, obrigado, viu? Obrigado, senhor Valeu E olha aqui, pessoal Pessoal andando por aqui, olha Aqui, com mais duas juvelinhas Dois carneirinhas Dois carneirinhas aqui Dois burregos, olha Dois burregos Bom dia, patrão Quanto é, patrão? Trezentos e vinte Trezentos e vinte os dois, né? Olha aí Trezentos e vinte os dois Preço de vender, viu? Qualquer coisa é só falar com o nosso amigão aqui Ei, tá ali, tô aí, tá com dois bonitos também, viu? Obrigado, viu, patrão Obrigado, viu? Seu Jornal doé Tô bom, né? Beleza, beleza, patrão Na hora E olha aqui, pessoal Aqui Vamos aqui, então Olha aqui, professor Que tem que ficar aqui, ó Duas ovelhas, Antônio Duas ovelhas Eita Essas são bonitinhas mesmo, viu? Quanto tá as duas, Antônio? Novecentos As duas, né? Novecentos as duas, Antônio Todas as duas tá almojadas Todas as duas almojadas, tá vendo? Olha Tô e gosta de mostrar a qualidade, viu? Eita Todas as duas Gosta de mostrar as qualidades, viu? Olha Qual que coisa boa Todas as duas almojadas, né? E a cabra lá, Tô? Eita Valeu, Antônio Obrigado, viu? Valeu Vou dar o movimento por aqui, pessoal Olha, Simão, aqui Bora, Simão Beleza, Simão? E hoje tem um aboio ou não? Tenho Só tem uma Uma só duas De vinte e duas aqui só De vinte e duas De vinte e uma Ah, já vendeu vinte e uma? Só Olha, só tem uma agora Trouxe vinte e duas, ó Já vendeu vinte e uma Só tem essa E essa é quanto? Três e quatro Trezentos e quatro E o menos é quanto? Do cento e cinquenta? É no Mói Do cento e cinquenta No Mói leva No Mói quer dizer no dinheiro, viu? É verdade E o aboio hoje sai? Não, hoje não Hoje não tá expirado, não Não, não Mas um abraço pra dona negra sai, né? Isso foi amanhã ontem Foi irmão Lá na feira A feira do Santa Fui agora mudou pra cá Eu não posso mais ir no meu banhão É, não mudar Aí tá bom, é assim mesmo, né? Isso Todo negro Todo mundo, né? Você vai dar um dia, né? Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou chegar aqui, eu vou Eu vou pra dona negra Eu vou assistir lá, né? Ave Maria Ela vê você dizendo isso lá, ou não? Ela diz o quê? Quando tá assistindo, mas você que vê isso E é? Ela não lhe agarra não, lhe dá um encheio, não? Esse Simão Valeu, Simão Obrigado, viu? E vamos continuar aqui, pessoal Simão já colocou a máscara ali Aqui tem um docado de ovelha aqui também Vamos ver se o pessoal passou preço pra nós, né? Beleza, milhão? Bora, bora O pessoal também é ocupado por aqui Muita gente aqui preocupada Vamos ver se... Bora, Sampos Seu louro Um burrito de óculos, olha Um burrito de óculos Um burrito de óculos Olha, tá vendo? Ah, dá pra ver mesmo Aí é raça, viu? Esse seu louro inventa de tudo Olha aí, olha A 600 A 600 Olha, rapaz A 600, tá vendo? A 600, qualquer um, é? Qualquer um Qualquer um aqui, a 600 Isso Aqui é coisa boa de qualidade Valeu, senhor louro Obrigado, viu? Valeu Olha aqui, pessoal Aqui tem Tem uma cabrinha, é? Tem uma cabrinha, parida Com as cabrinhas Cabrinha parida com uma cabritinha, olha Olha aí, olha E quanto é ela, Patrão? 220 220 É Já leva o cabritinho também, né? Vai tudo Olha aí, leva tudo aí pro 220 Tá vendo, olha? Vai, cabe, mãe Vai, mãe Vai tudo, né? Qualquer coisa, é só procurar o cidadão aqui Como é seu nome? É Lula 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 do bode Lula do bode Isso, Lula Valeu, obrigado, viu? Bora, madrão Beleza? Olha aqui o movimento, pessoal Olha aqui, seu Kimérez Hoje está com o rebanho bonito também, olha Olha o manto de cabra Que seu Kimérez está aqui, olha Tudo É só cabra Tudo cabra Tudo cabra, pessoal Tem uma, duas, quatro Oito cabra Oito cabra Vamos ver como estão as cabras de lá Aqui, né? Oito cabronas bonitas, pessoal Olha aquele bodão ali, rapaz Olha Eita, daqui a pouco eu vou naquele bodão ali Vamos ver Ah, como estão as cabras de seu Kimérez aqui, né? Eitor, vou deixar de 150, porque aí Depois a gente vai lá no bodão Hã? 1050 Ele está negociando aqui Vamos deixar ele negociar Para a gente não atrapalhar Depois a gente pergunta, né? 1050 Oi Olha aí 1050 Ah, como está seu Kimérez? Ele está negociando ali Depois a gente vai Está fazendo as contas É, bicho que está vendo Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí, olha A 260 A 260 é? É A 260, é? É, eu estou vendo na 280 Ah, entendi Está vendo na 280 Vou botar a 260, não foi? Tudo aí, olha Cada um aí Está vendo, olha Isso aí Deixe ele negociar ali, né? Para não atrapalhar Vamos seguir aí Ele está negociando também Vamos lá, deixa ele aí Deixe ele negociar ali Viu aí Vamos aqui nesse bodão, pessoal Vamos nesse bodão aqui, olha Olha que bodão bonito, olha Beleza, garoto Quanto está seu bodão? Liga, 1.200 1.200 1.200 Olha Que bodão bonito, olha 1.200 1.200 o bodão Esses aqui é como? Olha aí Tem que ser o garotão, né? A 170 Essa aqui E os outros? A 200 A 200 aí, olha O vaquerinho aí Todo desenrolado Bota de vaqueiro, olha Eita Valeu, vaqueiro Obrigado, viu? Valeu Valeu, gente Valeu, obrigado, viu? Valeu Olha aí, pessoal Movimento bom Por ser feriado Eu pensei que ia ser Um movimento mais Menos gente, né? Mais fraco Mas não Muita gente comprando Muita gente Vendendo E eu ainda vou dar uma volta aqui Pelos currais Tem uns currais aqui ainda Que Tem um pessoal por aqui ainda Beleza, beleza Valeu, valeu mesmo Na hora Valeu Vamos aqui nos currais Vamos aqui nos currais Vamos aqui nos currais, pessoal Olha aqui Tem essa aqui Tem essa ovelha aqui E umas cabras ali E tem essas ovelhinhas Esses burreguinhas aqui Menos também, olha E é do Do Moreno aqui, meu amigo Ele está ocupado aqui Negociando Vamos ver a conta, né? Ele está ocupado Deixa ele Negociar Olha aí que a gente pergunta Não, não Já negociou, beleza? Aí, deixa eu ver Você tem enterrar aqui É aqui ou não? Hoje não tem nem Está inferiado Não tem GTL não, né? Hoje não Ah, como está aí? Certo quanto preço? Certo, duzentos, cento e cinquenta De cento e cinquenta para frente? É Olha aí Tem esses dois ali E tem esse rebanho aqui, né? É A partir de cento e cinquenta Hoje é um preço Hoje está bom Hoje está bom Valeu Aqui, pessoal Aqui tem esse Tem esse outro curral aqui Não tem ninguém aqui, pessoal Mas a gente Mostra aí a vocês Olha Só cabra Só cabra e bode aqui Viu, olha Não tem ninguém nesse aqui Mas a gente mostra A gente mostra Depois se alguém perguntar Ela vai ter perguntado o preço Mas perguntar o preço a quem, né? O proprietário não está aqui Cabra e bode Algum Algum Corredinho aqui no meio Mas é mais cabra e bode Nesse aqui, viu? Aí o proprietário não E se encontra Aqui No momento Vamos ali em Seulena, pessoal Para a gente Continuar o vídeo, né? Aqui em Seulena, pessoal Olha aí Esses aqui são Os animais aqui de Seulena, viu? Os animais de Seulena aqui Vamos ver a partir de quanto está aqui hoje, né? E Seulena está aqui Bom dia, Seulena Tudo bom, né? Tudo bem, graças a Deus Tem a partir de quanto hoje, Seulena? A partir de 220 A partir de 220 Essas aqui, né? É Aquelas ali, os bodes também são seus? É A partir de? De 130 De 130 Vamos lá Vamos lá Dar uma olhada nos bodes Aí eu já deixo o contato com Seulena aí na tela, pessoal Quem quiser entrar em contato com ele, viu? Comprar e vender animal Aqui é com Seulena mesmo, viu? Esses aqui tem a partir de 130 130 pra frente 130, 150, 200 Quem diz É o animal O animal quem diz o valor Você diz quanto é aquela cabra Ele vai dizer que é 200, entendeu? Quanto é aquele pequenininho É 130, 140 Quem diz o preço É o tamanho de um animal Qualquer coisa é só falar aí Com Seulena, viu? O contato dele está aí na tela Ele está negociando com o pessoal ali Vamos deixar ele sossegado, né? Olha o movimento aí Bora, Dada Aí, irmão, Vara Bora, Dada Beleza, Dada? E esse aqui é o movimento aqui, viu? Como eu vim dizendo a vocês, pessoal Esse aqui É o movimento aqui, viu? Na Feira do Bode Caprins e Ovinos Do outro lado de lá É a Feira da Galinha Aqui, pessoal É os porquinhos Que eu já mostrei pra vocês No outro vídeo, não foi? E do outro lado ali É a Feira do Gado, pessoal Vamos tirar direto aqui Pra Feira do Gado, né? Aqui tem um restaurante, olha Tem um restaurante aqui Pessoal tomando café por aqui, olha O rapaz da Barraca aqui de acessórios Que os animais não vêm hoje Aqui tem a barraca aqui Do Tonho de Pastel, pessoal Tonho de Pastel está aqui hoje Oxente Oxente Vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui agora, olha Ajeitar aqui, olha Vamos ajeitar aqui os curral, pessoal Vamos ajeitar aqui os curral Estou vendo aqui que Esses três primeiros curral Dois primeiros curral aqui Foi tirado aqui Foi tirado um aqui As ponteiras por ali Estou vendo aqui que vão reformar aqui, pessoal Madeira nova Estou vendo aqui que vão reformar aqui A Feira do Gado, né? Aí hoje, pessoal, hoje Tem pouco gado aqui Pelo que eu estou vendo, olha Um pouquinho aqui Esses dois primeiros curral Que eram de Neto Miliano E Carrojuto Penino Foi derrubado aqui pra consertar, né? Pra reformar Esse primeiro aqui E vamos Vamos lá, vamos botar o que A gente puder pra Passar, né? Tem esse curralzinho aqui Que está ocupado Tem esse aqui Desse Desse esgado aqui Desse gado aqui Aqui esse O menino desse escurral aqui Até permite que filme Eles dizem, não, pode filmar Mas eles não gostam de De passar o preço, entendeu? Mas pode filmar, né? Aí eles não gostam de passar o preço A gente nem pergunta pra não Não ficar um pouco constrangido, né? A pessoa E como a pessoa já sabe Que eles não gostam de passar o preço Tem pra que a gente está Insistindo, né? Deixa sossegado Agora eles só vendem Eles aqui só vendem gado bom, viu? É só gado grande Gado bom Eles traem mais Acho que eles sabiam que Os curral hoje iam estar em reforma Eles não trouxeram muito não Mas eles só traem gado Gado bom Gado de qualidade, viu? Aí tem esses aqui, pessoal Esses aqui tem um pessoal ali conversando Mas eu não sei, né? Se é deles ou não Aí tem esse aqui Vamos nesse curral aqui O pessoal aqui está negociando Vamos entrar aqui e ver Vamos ver aqui Tem uns queitados aqui no chão, olha Uns bezerros e uns bezerros aqui Bonito Também tem uma vaquinha ali parida, olha Esse branco aqui também está bonito E o rapaz está Negociando com o outro aqui Está negociando com um aqui na cerca E conversando no telefono com outro Se ele parar aqui de negociar, pessoal A gente pergunta Se não, hoje o vídeo aqui vai ser Só apresentando os animais, viu? Os currais também estão Está em reforma, né? A grande maioria do pessoal não veio Hoje também é feriado, viu? Hoje também é feriado 15 de novembro Feriado Acho que aproveitaram O feriadão, né? Para Consertar aqui Aí hoje não tem muito gado, não A gente vai nesse aqui E vai no outro ali De ver se o povo pessoal do Mano do gado está por aqui, né? Mas tem Tem pouco gado Não tem muito gado hoje, não Seu gado hoje está a partir de quanto, amigo? A partir de 2,100 A partir de 2,100 De 2,100 para frente, né? É Isso Continue negociando aí Para não atrapalhar, viu? A partir de 2,100 Valeu, muito obrigado A partir de 2,100 aqui, viu? Qualquer coisa chegando aqui É só falar com ele aqui Esse gado aqui é dele, viu? Está negociando ali, né? Já passou o preço para a gente A partir de 2,100 É o que importa Passar o preço E vamos aqui nessa Nessa vaca aqui Desse outro curral Eu já vou logo estar aqui Dá para me filmar aqui ela, viu? É aqui, ó Vaquinha boa, parida Olha aí O bezerrinho dela aí, olha E está brabo aqui comigo Olha o oi dela para mim, olha Está com ciúma aí No filhote Quem chega perto Ela bota para correr E vamos ver Quanto está ela aqui, né? O rapaz está ali No curral aqui Porque eu estou em um curral, né? Eu estou filmando ela aqui Do outro curral Vamos perguntar aqui Quanto está Quanto está a sua vaca? 4,200 4,200 Validinha, bonita toda Olha o leite dela 6, 6 litros Olha aqui 4,200 6 litros Boa toda a vaca dele, viu? E como eu falo com vocês Ele está ali negociando Com o pessoal aí, olha Aí não vamos atrapalhar, né? Vamos nos outros currais ali no final A feira do bote tem muita gente Da galinha tem muita gente A do gado tem Tem mais ou menos, pessoal Por conta do feriado, eu creio E por conta que estão consertando aqui Esses currais aqui, né? Mas vamos ali no corredor final Ali ver se tem mais gado lá, né? Pede a compreensão de todos aí Olha, Marivaldo Essa mudança que está acontecendo Por aí pela feira de gado Fazendo algumas formas Para melhoria, né? Pedindo a compreensão de todos Brevemente aí os currais Voltam novamente aí Liberado aí com mais qualidade, né? É a organização da feira Trabalhando para uma feira melhor Junto aí com a feira de gado Galíngua Nunes aí Isso é Trabalhando para organizar A feira de gado cada vez melhor Para você, tá certo aí? Então aí A equipe de Galíngua Nunes aí Dedicada aí Para fazer uma feira melhor A organização pedindo aí Desculpas a vocês Começando A equipe de guardeiro Eu vou para se tornar aí A importância da feira de gado Faz uma coisa, faz outra Mas enfim, é para melhoria Em todos Estamos dando aí A comunicação aqui A de Ulocal Nordeste E a personalização da feira de gado Informando a vocês Aqui A de Ulocal Nordeste Falou tudo aí Marivaldo Falou tudo Marivaldo Organizando aí Pedindo desculpa aí Ao pessoal aí, né Para a melhoria dos feirantes Tá certo E aqui pessoal Tô vendo aqui Que o pessoal de Mano do gado Ojo do veinão também Não sei se eles estavam Estavam sabendo aqui, né Vamos ver se eles estão por aqui Parece que o vaquete tá ali Olha o boi Olha o boi Cuidado, né E esse aqui pessoal Esse curral aqui É do pessoal de De gatão Pacheco Eu vi que ele tava tomando café ali Eu vi que ele tava tomando café Vamos deixar, né Aí tem o Esse pessoal aqui Tem pouca gente hoje Aqui na feira Tem pouca gente Olha aqui O curral aqui Olha o vaqueirinho, rapaz Deixei lá Deixei lá Esse vaqueirinho é desenrolado Você fecha aí, amigo? E aí, vaqueiro? Hoje ele tá bom, rapaz Apoio o juvete dele Sai bom E se sair bom Eu pago uma cana pra você Pago? Pago? Tô dizendo Eu tomo cana Com o caju Ele tá me filmando Eu sou de Itacoaritinga Tô pisando aqui na feira de gado Mas aqui está presente Os vaqueiros Que tão me olhando Na madrugada que eu chego É quando eu bebo cana Misturada com limão Mas aqui está presente O vaqueiro do gibão Agora rimou Beleza a cana Vou pagar Tá bebendo água, é? É água Tá bebendo água, não? Tem que beber cana É água É água É água, cana? É cana? Ele disse que era água, rapaz É água, rapaz É água Água ardente Água ardente Vai lá Água ardente Tome um e tire outro verso Isso é água Que passarinho bebe Isso é água Tristeza na vida Porque aqui Eu tenho uma grande querida Que mora em meu coração Deixa o cavabaiar, rapaz Tá atrapalhando, sua porra É Tá atrapalhando, porra Vamos tocar os bonéus, bora Vamos tocar os bonéus Terminou? Chapéu de cores de bão É o retrato do vaqueiro do sertão Opa, opa Ó o gado, ó o gado Ó o gado aí, ó Ó o gado aí, ó Ó o gado aí, rapaz Eu pego ela Pega nada? É Eu pego ela Vamos ver, vamos ver Vamos ver aqui o valor Tá com o gado Meu amigo aí varia Porque tem os dois menores A partir de 1.200 E esses maiores aí A partir de 2.000, né? De 1.200 A partir de 1.200 menor É E de 2.000 pra frente Esses maiores, né? Tira um verso pro mano Isso Ó aí, pessoal Tira um verso pro mano Aí, meu irmão Tá me ouvindo? Ó a turma aqui Vai tirar um verso pro mano Vai tirar um verso pro... Opa, o gado aqui Tira um verso pro mano Que eu vambora Que eu tô atrasado É, pro mano ligeiro Ô mano, vou te contar Tu sou lá do Piauí Tu não sabe aboiar E um dia quando eu chegar O pinhão vai te lascar Valeu Valeu, Raquel Valeu, gente Valeu, obrigado Valeu Valeu, valeu mesmo Vou passar pra ti Vou passar Valeu, valeu Agora Deixa eu ir lá, pessoal Olha aqui, pessoal Promessa feita É promessa Comprida, né? Promessa feita É promessa Comprida Comprida, né? Comprida Isso Valeu, Raquel Tem que ser comprometida Porque aqui Na bebida Eu não vou morrer Antes de que um vaqueiro Chegar assim Na vida do gato O gordinho está olhando Ele está rindo pro lado Olha aí A barraca aqui De lancha aqui Barraca de lancha aqui Vim aqui pegar a latinha De cachaça aqui Pro vaqueiro aí Vaqueiro, valeu Obrigado, viu? Vim, vaqueiro Valeu, obrigado, viu? Valeu, velho Valeu Segura aí Na hora, na hora Na hora, valeu É isso aí, gente E esse é o movimento Aqui da Feira do Bode, viu? Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau